Música Salve rapaziada, aqui é Hazuke com o Deijo Atari e o jogo Lego Senhor dos Anéis Estou aqui com esses elfos maravilhosos aqui, chiquérrimos Porque hoje é dia de fazer a limpa aqui em Lothroren Bom, Lothroren tem mais duas sidequests, sendo que uma é do Red Brick Então eu vou deixar para o outro, e oito blocos de Mitril Também tem um projeto de ferreiro Hoje eu vou fazer só sidequests regulares, né? E os blocos de Mitril Os projetos de ferreiro e o Red Brick eu mostro no próximo vídeo Beleza? Vamos lá, vamos começar a nossa caçada sem limites Vamos no que está mais longe primeiro, né? Que aí depois fica mais fácil Isso é uma coisa que é um conselho que eu te dou para a vida Sempre comece do mais difícil, do que vai demorar mais Porque no final O que acontece? No final vai ficando mais fácil cada vez que, né? Porque é ruim quando você está fazendo alguma coisa e vai ficando cada vez mais difícil Quando você começa no mais difícil É difícil o começo, mas vai ficando cada vez mais fácil Gostou aí? Autoajuda aí do Hazuki, hein? Ó, só de mortal para trás, ó Ah! Vamos aqui Caraca, mas está ruim de pulo, hein? Querida Será que você está bêbada? Mas por que não pula essa vaca dessa mulher? Ah, agora foi Ah, meu Deus Acho que ela é meio mongoloide, essa elfa aqui Vamos trocar por um outro Vamos com ela mesmo Agora eu vou até o fim Vamos pegar um arco aqui Pega o Legolas Ou pega qualquer arqueiro Bom, então no caso vai precisar de um elfo, né? Ó lá, ela não pula direito Será que ela tem probleminhas? Ou eu que estou fazendo merda aqui? Improvável, né? Ó lá Será que ela é retardada, essa Essa personagem aqui, da Galadriel? Enfim Ah, será que é porque eu estou com as minhas botas de cavalo aqui? Pode ser, né? Às vezes isso aí tira a precisão da parada Porque faz o personagem andar mais rápido, né? Cheguei Não falei? Mais difícil primeiro Agora tudo vai ser mais fácil Agora vai ser tudo rapidinho Espero, né? Deixa eu ver Aqui tem uma sidequest Mas eu não sei se é a sidequest do bloco vermelho Que está marcando ali para mim Vamos agora para esse aqui, ó Marquei? É muito bom isso aqui Que faz o personagem ir mais rápido Nossa, onde você veio? Sabia que os elfos tinham poder Mas isso aí Caraca, eu passei batido do lugar que eu ia É que eu tinha chego e não vi Vamos voltar um pouco É aqui? Ah, não é Porra, irmão Só pode estar para cima, né? Onde é que eu subo ali agora? Espera aí Ali tem uma parada Vamos começar a subir por aqui, ó Será que eu tenho algum tesouro que permite que eu escale? Não, né? Será que é essa luva de mitril aqui? Não, aí não Aí não dá Aí não dá Aí não, né? Vamos ter que mudar de personagem mesmo Aham É, mas aqui é o bloco do mitril, ó Do bloco do... Bloco vermelho Vamos ver Vamos arriscar Não, não, não Vamos botar o... Gini aqui Aham Bem escondido isso aqui, hein? Boa Vamos lá Agora vamos nesse mais longe Esse aqui também... Ah, esse aqui também conta, ó Então vamos nesse aqui O mais longe Depois a gente volta Pegando o resto Deixa eu botar aqui minha... Minha ferradura aqui Que faz o boneco correr mais rápido Muito bom isso aqui É outra coisa jogar com essas ferraduras decorativas Se não, imagina o rolê que a gente ia ter que dar Pô, e se eu for pra cá? Ó, que louco, hein? Deixa eu só dar uma espiada Ah, ué, mas tá trancada Pra sair Login Resolve isso aí pra nós Pronto Cara atrás aqui, ó Nossa, que viagem Bom O que eu já fiz Vambora O que a gente faz muito pouco nesse jogo É andar a pé, né? Não tem muita necessidade De andar a pé Beleza Beleza, ali eu já vi Que a gente vai precisar do Berserker Vamos colocar ele aqui A gente não vai conseguir quebrar Aquela parada ali Muito bem Mais um bloquinho Vamos descer aqui pro próximo Tá bem ali Vamos usar do Samuel Isso, vamos usar ele pra Pra crescer essa planta aqui E aqui eu acho que é elfo, né? Melhor pra um elfo Muito bem, vamos pro próximo Bom, por enquanto tudo certo, né? Sem maiores dificuldades Deixa eu botar aqui o meu Minhas ferraduras velozes Ah, entendi Eu tenho que destruir esses cinco Em pouco tempo Beleza, vou pegar meu arco aqui De três flechas Que aí eu vou conseguir mais fácil Vou marcar aqui já, ó Ai, que raiva, velho O Legolas tá Muito confuso, realmente Peraí, vamos pegar um ângulo melhor aqui Acho que o Legolas Não tá afim de machucar as plantinhas Vamos lá pegar de novo aqui Arco agrupado Tá É, não tá marcando? Não, então eu vou fazer o seguinte, ó Tenho outra ideia Eu vou bater aqui Uma Duas Três Uma Duas Três Uma Duas Três Uma Duas Uma Duas Três Agora eu boto o arco Elas já estão fraquinhas Aí Agora vai dar Ah Haqueei O jogo Beleza Eu haqueei Eu haqueei Aqui eu vou precisar Vou precisar Você pode usar o Frodo Mas eu vou usar aqui a minha pedra luminosa Pronto Ah Vou usar o Frodo ou o mago, né Da sua preferência Agora acho que é lá dentro, né A parada Vamos ver aqui Faltam Então Faltam Duas sidequests Ah Ela tá ali junto com o projeto do ferreiro Vamos ver se consigo pegar A sidequest Sem pegar o projeto, né É aqui a parada Pode usar o Berserker ou o Sauron Eu vou usar aqui minha luva de mitril Pra ficar bem forte e puxar aqui Ah Ei Cadê o projeto de ferreiro Deve tá em cima Enfim Colecionador de arma Eu ouvi falar de um sinistro Nascendo os mortos Conhecido como Machado de Ouro Ah, esse eu tenho Seria perfeito pra mim Minha coleção Ficaria muito grato Se você pudesse encontrá-lo pra mim Tá Então Desbloqueou a sidequest Do Golden Axe Né Se você não tem o Golden Axe Dá uma olhada aí no canal Procura por Machado de Ouro Que Já tem vídeo lá Mostrando a localização exata Desse item aí Que você vai precisar Dos tesouros do Senhor dos Anéis Como eu já tenho Eu só vou Entregar pra ele E pegar o meu bloco aqui Agora é o seguinte O projeto Só por desencargo de consciência Ele tá aqui em cima Eu acho É, tem uma parada ali Um jardinzinho Umas luzes É Tá Beleza Sucesso Vai ficar faltando Só a sidequest Do Red Brick Tá Aqui eu vou precisar Do um anão Ou melhor Vou usar o Legolas mesmo E o meu Golden Axe Aqui ó Machadão de Ouro Tadam Ué Não serve Ele não golpeia E agora O jogo tá doidão Vamos com o Gini mesmo Já entendi Já entendi Já entendi Vou ter que pegar o Gini aqui É um personagem grande Carregar ele E arremessar lá Ah, pegadinha do malandro Boa Vamos ver agora o último bloco Acho que é o último Deixa eu conferir Papapapá Papapá 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 É o último bloco agora Hein Uh, quase que eu não consigo subir aqui Tá ali Já tô vendo Só que antes de eu Antes de eu pegar essa corda aqui Eu tenho que pegar Atirar lá Porque depois eu não consigo mirar, né Aí ó Ah, dá sim Tão suave Tão suave Ih Ih Ah, que droga Ah, deu Só voltar um pouquinho atrás Que ele Funúcia Pararam Legal Com isso a gente tem 17 blocos Boa Deixa eu só confirmar aqui Mas eu já tinha visto antes Então é isso mesmo Beleza Faltou uma side quest Que é referente a esse head brick também E aí no próximo vídeo Eu mostro o projeto de ferreiro E o head brick eu deixo pra depois Certo? Esses foram aí Os blocos de Mitril E a side quest de Lotrolin O arrastão O arrastão Promovido aí pelo Deus do Atari Comenta aí embaixo o que você achou desse vídeo Se você gostou Se você não gostou Sua informação Sua opinião É muito importante Para nós Se você está aqui pela primeira vez Dá uma olhada lá No Deus do Atari O conteúdo mais completo Quando o assunto é jogos Lego Vai lá Com certeza você vai querer se inscrever Nesse canal Pra você que já é inscrito Muitíssimo obrigado E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo Tchau